A cidade de Picos, portanto, vai começar agora o seu show. Picos, quando veio aqui, disputou com o Mons. Hipólito e venceu, né? Vamos começar, então, apresentando a bandeira do município. Então, num gesto de exaltação, o pavilhão é carregado por um jovem e uma jovem, e em seguida a banda municipal do maestro Antônio Leles. Banda municipal, o maestro Antônio Leles entoa o nosso hino com a letra e música do saudoso. E querido, muito querido, o Manuel da Costa Neto, o nosso Guanabi Sonial. Vamos receber, então, a bandeira do município de Picos. Vamos lá. Vamos aplaudir aí o pavilhão picoense. Bandeira que muito orgulha o nosso povo. E agora nós vamos, já, a banda de música aqui, sob o comando do maestro Miguel Meira. É a banda de música, o maestro Antônio Leles. Vai agora entoar o hino de Picos, com letra e música de Manuel da Costa Neto, o nosso Guanabi Sonial. É a banda de música, com letra e música de Manuel da Costa Neto. A banda de música, com letra e música de Manuel da Costa Neto. A banda de música, com letra e música de Manuel da Costa Neto. Muito bem, vamos aplaudir aí. Banda de música de Picos, né? Muitos anos de existência, uma bela tradição na cidade de Picos. Todo picoense deve se orgulhar da sua banda de música. Vamos com quem? Com o Elias ali. E vamos agora para o segundo número. Segunda apresentação agora da cidade de Picos. Que se chama Postais de Picos. É o segundo número que agora brilhantará a nossa noite. Neles, nesses postais, estarão representadas partes relevantes da história de Picos e do Curralinho. Com vocês, então, nós vamos aqui, já postado aqui, o ator Jesualdo Alves, que vem representando neste momento o Coronel Borges Leal. Com o trabalho Picos, a notícia do achamento, de autoria de Francelina Maceda, poetisa e escritora da Academia Picoense de Letras. Vamos ver, então, Postais de Picos. Notícias de um achamento, com a missão de informar, punho-me hora a escrever, a descendência Aleimar, que aos Lusíadas fez nascer. A propósito, sou feliz Borges Leal, de Borges Marinho, linhagem, nesses picos ergui Curral, trouxe família e vassalagem. Boca de rio, boca e não, guaribau e boa terra, pastagem é ouro de chão. Bom retiro e grande serra, passam cavalarianos, vontade e dão de morar, e assim, em poucos anos, meu lugar vai prosperar. Fazenda, retiro, freguesia, vila e cidade a crescer, que a São José de Bota, vão a capela agradecer. Manda chuva, ó meu Senhor, vós protetor dos vaqueiros, nosso grande intercessor, livra da seca esses guerreiros. Por grande guerra e aflição, novo templo o povo fez, a virgem dos remédios em mutirão, maravilha, imponência, altivez. Os filhos se multiplicaram, a letra logo acendeu, novas fazendas criaram, no boqueirão, coelho Rodrigues nasceu. Albano Macedo guardou, nossa sublime memória, fez o museu que aflorou, do curral do retiro, a história. Do telégrafo hoje comunico, que a luz elétrica amotou, que o tempo urge e explico, nosso progresso chegou. Tempos modernos fascinam, tem também complicação, vale da águia, contaminam com os restos do lixão. Patrimônio de valor, patrimônio de valor, precisamos vigiar, não é só símbolo de amor, nem de dono a especular. Este é do povo de picos, que está a sinalizar, tanto a pobre, tanto a pobres quanto a ricos, a águia lá vai morar. Encerro esta breve carta, ó meu restelo português, não é mar que nos aparta, é tudo que aqui se fez. Condenado a saudade, que me suga qual postão, deste homem de idade, o amigo Borges Leal. Muito bem, vamos aplaudir então, o ator Gesualdo Alves, apresentando este quadro, muito bonito. Postais de picos, realmente é uma maravilha. E vamos agora a raízes culturais, é o terceiro número em que picos resgata agora. Portanto, neste quadro veremos parte daquilo que a Feira Livre de Picos representa como bem econômico, histórico e cultural da nossa cidade. O forró é atrativo também, original, representando com a música, representado com a música Feira de Mangá de Clara Nunes. E portanto, agora vamos aplaudir a performance de Jesualdo Alves, do grupo Orion. E a música Feira de Mangá de Clara Nunes e Sivuca. A música Feira de Mangá. Comentina, faze renda, eu te ensino a namorar. Comentina, faze renda, eu te ensino a namorar. Fumo de rola, reio de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pé de moleque, alegria e canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar Dizia sair correndo pra feira dos pássaros E foi fazer voando pra todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangaeiro ia se animar Tomar uma bicada com o louco assado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangaeiro ia se animar Tomar uma bicada com o louco assado E olhar pra Maria do Juá Capresto de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Farinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Lá vive com dinheiro, canela de barro Menino eu vou-me embora, tenho que voltar Já já o meu roçado que não vou evitar Rua pra cata de arrasta não quer me levar Tenho sanfoneiro no meio da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem cepa de pucina fazendo renda E o ronco do pole sem parar Tenho sanfoneiro no meio da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem cepa de pucina fazendo renda E o ronco do pole sem parar O levo não é rendeira O levo não é rendeira Muito bem, vamos aplaudir o grupo Orion Sob o comando aí do Gesualdo Alves Esse extraordinário ator Que a gente conhece tanto aqui Na nossa cidade E vamos agora ao número Regionalíssimo nordestino Que representa a cidade de Picos Você sabe que o forró Pé de Serra É uma das mais genuínas expressões culturais do município Nossas farinhadas sempre começam com trabalho E terminam com forró Nossas marias sempre perneiam Peneiram, né? Goma e massa de mandioca É o recado Que nos dão agora os dançarinos Liderados pelo coreógrafo do Secult O Erivan Vamos receber então Esses dançarinos maravilhosos Com essa representação aqui Das nossas farinhadas Sob o comando do Erivan Silva Vamos ver Maria tá peneirando Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Maria tá peneirando Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Segura, mastro, esco-leite Maria tá peneirando Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Ta, ta, 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 tapioca Rala, rala, rala Rala, rala, mandioca O de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria pega a peneira Mexe pra lá e pra cá Quando a peneira O peneira É gostoso Tô dentro pra peneira 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 de lá De lá Penera, penera de carro, penera É gostoso, tô doido pra penera